Passamos rapidamente, e em força, para o Capricórnio. Capricórnio, pai, eu nem vale a pena dizer mais. Estão a ver, é verde, 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 verde. Ui, vai dizer só o que mais. Não é Sporting, mas é verde, 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 ou seja. Portanto, há aqui, eu pus três corações, quatro corações, portanto, por princípio, de uma maneira geral, os Capricórnios estão bem, vão se apaixonar e aproximar das pessoas certas, das circunstâncias em que vão ser reconhecidas as suas capacidades afetivas. E vamos já para o quadro. Vamos, diretinhos, não é? Diretinhos. Atenção, Capricórnios são pessoas sérias. Um Capricórnio não brinca em serviço. Pois não. E não brinca em serviço no trabalho, e também não brinca em serviço no coração, no amor. Portanto, as coisas têm que ter um certo sentido. Porque se vêem que aquela pessoa, ou é muito maluca, cabeça no ar, ou que aquilo não vai dar nada, o Capricórnio... Passe logo na letra. Não, porque não confia. Ele precisa, o Capricórnio, não sei se concordam, mas o Capricórnio precisa construir qualquer coisa. Portanto, se o amor também é para construir, um casamento é para construir, uma casa é para construir, nem que demore 10, 15 ou 20 anos. Está bom? Bom, vamos ao aquário. Vamos ao aquário. Vamos ao aquário.